Sejam bem-vindos à histórica Willy Butte para a grande exibição de velocidade de hoje. Valeu, gente! Boa pintura, meu velho. Chapeleão passando. Acaba com ele, 51! Ótimo número. Isso foi ideia do McQueen. Ele achou que o Hudson queria que ficasse com ele. Eu adorei. Oh, é perfeito. É tão velha guarda. Alguém aí disse. Velha guarda? Você ficou muito bonito, McQueen. Tentando uma coisa nova. Adorei. Mauro. Sutil. Já que você é o seu novo chefe de equipe, é melhor fazer isso com estilo. O que o Sr. Sterling vai dizer? Na verdade, eu tô mais preocupado com o que o Tex vai dizer, considerando que ele comprou a Rusty's. Valeu, Tex! Eu fiz uma oferta do tamanho do Texas pro Sterling. E aí, pronta pra começar a treinar? Eu não sei. Pronto pra perder de novo? Ah, espero que esteja com a sua nuvem fofa. Espero que não esteja vazando. Não só não tô, como já tirei a minha soneca. Manda ver, velhote! Luíde! E aí, pronta pra perder de novo.